Ou Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E se você é um entusiasta de Thanos que nem eu, você vai adorar esse vídeo Porque essa é a lista que a gente ficou um tempão cozinhando E eu sei que vai ter balanceamento nessa quinta-feira Mas eu acredito que nada que tá aqui nesse deck vai ser afetado Ou seja, a situação só vai melhorar pro Thanos E eu acredito que você vai gostar bastante desse deck Pra você se divertir, jogar uma conquista, pegar um infinito Ou fazer o que você quiser com a carta Porque Thanos é sempre muito divertido Então snap o like, se inscreve no canal pra receber outros conteúdos de Marvel Snap Vem comigo, bora começar esse vídeo E se você procura comprar o Rolpast, temporada do Marvel Snap Não tem outro lugar que não seja o rei dos coins Agora com 10% de cashback, pagando menos do que do preço dentro do jogo Eu não compro em outro lugar que não seja por lá, fica a dica Bom gente, a lista que eu vou estar mostrando pra vocês hoje é essa aqui E nós que acabamos criando essa lista aqui Porque tem pouquíssimas pessoas no mundo que jogam de Thanos Então eu mesmo tenho feito as minhas listas já faz alguns meses E justamente a gente tava experimentando com tudo que é coisa E eu sempre senti que o Thanos não tava encaixando bem Ele tava tendo muita dificuldade em competir com os outros decks Ele não tava no mesmo nível de poder E eu senti que a gente tava muito preso no tradicional A gente tava rodando algumas cartas como Hope Summer A gente tava rodando algumas cartas como Caieira Então eu acabei tirando todas essas cartas Que acabavam ficando ali tradicionais no Thanos E eu acabei colocando as cartas novas E que acabam sendo extremamente poderosas no meta Então nós temos aqui a Cassandra Nova Muito boa pra gente lidar com decks de Arshin E forte no geral contra outros decks Nós temos aqui a Hawkeye Simplesmente porque ela ajuda também a... É muito fácil a gente completar os lugares É muito fácil a gente completar a curva de energia também E preencher mais o nosso campo Fora que estamos utilizando a Marvel Boy Então as flechas acabam sendo bufadas também São cartas que descontam também a Mockingbird É importante lembrar E claro, nós estamos usando a Copycat Simplesmente por ser outro custo 3 extremamente poderoso E no lugar da Hope Summer A mais ousada carta aqui da lista foi o Wiccan E eu digo pra vocês A maior dificuldade é você comprar o Wiccan Claro, porque a gente é Thanos Mas eu curvei muito bem Tá muito fácil você curvar com essa lista Porque nós temos vários custos 2 A Psylocke pode antecipar um Wiccan na 3 Nós temos vários custos 3 muito bons de serem jogados E ao mesmo tempo as flechas da Hawkeye Ajudam a completar a curva Nós temos as joias também Então Eu me senti extremamente confortável E realmente senti que esses novos recursos Que a gente acabou colocando aqui na lista Acabaram fazendo com que a gente Batesse de frente com outros decks do meta Depois nós temos mais Algumas cartas tradicionais Shang-Chi é obrigatório para destruir cartas de alto poder O Visão tá aqui também pra gente deslocar o poder E no final aqui a Life E basicamente ele é o nosso finalizador Agora se você não tem a Life Pode entrar aqui também o Headhook ou Blob Se você quiser alguma dessas custos 3 Isso aí pode acabar entrando a Nocturne Até dá pra você tentar colocar As outras tradicionais Como Hope Summer Ou talvez você queira colocar Mobs ou Caieira Mas eu senti que essas cartas Elas estavam um pouquinho pra trás A gente não tava A gente jogava E aí o deck não era afetado por desconto A gente jogava energia extra E não fazia muita coisa Jogava Caieira Mas o cara não tava focado em destruir cartas Então eu senti que essas cartas Tavam muito mais pró-ativas Que a gente tava Tendo muito mais impacto No jogo mesmo, beleza? Então eu espero que vocês curtam a gameplay No conquista aí Que a gente fez com o deck E vocês vão entender melhor Como o deck funciona Vamos lá Só joga de Mobs com o Shang incluído Shang-Chi, o brabo Decidindo todos os jogos Desde 1980 Aqui é uma ótima abertura pra nós Já é amarela Já tem turno 2 Desconto no Thanos É, isso é triste Isso é triste Não, mudar o Shang pra ativar É loucura, véi Ah Não acredito Tristeza, define Tristeza, define Achamos o homem Mas tivemos que perder um turno Black Bolt Acho que era melhor Perder o... O Shang mesmo Pedras Malditas nojentas Malditas pedras Ele viu o Ica, né? Então A questão é Se ele der Dark Hawk Ele tá perdendo, né? Tipo Eu posso mover E mover pro meio Aqui eu tô indo a 15 Ainda tô ganhando Aí aqui eu tô indo a pá Não sei Será que eu quero mover os dois pro meio? Vou a 12 Que é pouco Pô, eu gosto dessa Torre Fisk Como tá, véi Sem ele ter Black Bolt Já gastando Próxima Statue Eu acho que eu deixo A Torre Fisk Como tá, véi Eu acho que eu vou jogar Isso aqui Acertei Você foi lido Rapaz Eu acho que eu vou jogar Eu acho que eu vou jogar É aquilo, né? Eu vou conseguir dar o Visão Tá tudo bem Nossa É uma senhora sugada Que ele deu Espero que foi num 50% De prioridade, né? Essas minhas duas Joias Podiam ter tido poder Espero que esse lugar Também ajuda demais ele Bom, algo ainda vai ser puxado Então Mais um de energia Mais um de energia Pô, é uma pena que o porco matou o Thanos Mas eu acho que eu ia ser obrigado a entrar com o Visão Anyway, não Tipo A gente pode fazer isso Mas Só que ele tem demônio, né? Ele 100% joga demônio lá na esquerda Pro Alex ele der Tipo demônio Dark Hawk Ele ganha, né? É, vai puxar uma dele Mas não ganha igual Ué Quem caiu foi eu ou ele? Esse cara sempre tá abrindo com o turno 1 Nossa Bem Nossa Efeito insano Peguei a flecha tóxica Nossa O Drauf foi muito bom pra ele Muito ruim pra mim Eu não tinha muito o que fazer Esse aqui Esse aqui já tava perdido No momento que ele conseguiu essa nico com isso Porque mesmo que eu joguei o Mockingbird no meio Tipo Ele ia ganhar muito fácil aquele meio Nossa, outro lugar pica pra ele De novo turno 1 Marvel Boy é bom Se eu pegar outra joia Oh, isso é bom Acho que eu prefiro É Pior que ele tem a prioridade Só espera que ele não tem a Cassandra, né? Ótimo Ele não tem Pedra, véi De 13 cartas Eu comprei a fucking pedra Ah, meu Deus Ah, mano Ah, eu não acredito, véi Cara, é muito azar, mano Na moral Muito fucking azar, véi É hora de jogar o lobo Nossa, esse jogo ele abriu mal pra caralho Mas O jogo se certificou que ele ganhasse Isso é porque eu posso comprar Mockingbird, né? Porra, o Wiccan Só o Wiccan aqui Eu não sei se vale, véi Falaram que tava lá no deck com o Speed Com o Speed, não Mas esse deck tá bem maneiro, na real Ainda só tá dando um pouquinho de azar Mas tá bem maneiro o deck Oh, nice Show Aí ele recuou já Nice Esse deck tá muito gostoso de jogar, viu? Com toda essa zica desgraçada A gente ainda tá arregaçando esse cara Sem joias Cassandra e Reality na volta Ele vai dar Cassandra na volta Cassandra Rock Slide 100% Ah, é péssimo lugar Mas eu sou obrigado a fazer tipo isso, isso e isso, na real Pra ele não pegar o Digin, tá ligado? Nossa Excelente o lugar pra ele de novo Caramba Que dureza Que dureza Ainda bem que não foi isso Mas também são dois lugares podres pra nós Torno 4 Tô com medo dele dar Moon Knight Descartar meu Shang Oh, nice Eu falei que isso ia acontecer, chat O Brannion foi paia O Brannion foi stonks, hein? Esse cara deve tá muito puto com esses predicts que a gente tá dando, véi Caralho A gente tá predictando horrores Infelizmente ele vai dar Dark Hawk e ganhar copy Aí fodeu Agora não tem como ganhar 7 Se eu tiver Dark Hawk eu perco Mas tipo, eu pensei assim Mano, eu nunca vou conseguir acertar o Dark Hawk dele com isso Nessa situação que a gente tava O problema é que a gente vai tá na full merda aqui, né? Eu não queria lotar o meio também Mas tipo, talvez eu seja obrigado a fazer isso, véi Não vejo alternativa Qual a alternativa, mano? É, não posso dar Thanos Isso é uma bosta Droga, ele teve Dark Hawk Ele vai ter dois Dark Hawks e vai ganhar o jogo Paia Esse lugar ajudou pra caralho, ele vai se foder Ai, o jogo ajuda demais, mano O jogo ajuda demais Tá maluco O universo vai ser feito, certo? Tem que parar de vir a esses lugares bosta, véi E eu curvar direito Porque todo jogo eu tô sem joia Olha isso Isso mais me atrapalha do que me ajuda, né, porra Eu realmente espero que ele não tenha a próxima Midnight, véi Senão eu ficar tão puto, véi Cara, eu... Nossa, véi Se eu descartar a Shang também é muito ruim pra nós, véi Eu tô até tentando comprar carta pra ver se tem outro bagulho para aí Pra não descartar o Shang, tá ligado? Ok Puta, ele tinha, mano Cara, não é possível que o cara tinha, mano Não só o cara tinha, como não caiu em superfluxo O jogo joga sozinho pra ele Achou a Cassandra também, que é, tipo, excelente, né? Caralho, véi O jogo joga sozinho pro cara Aí ele achou o porco também pra anular Thanos, né? Tem que fazer, não Esse lugar foi bom pra nós Super Zero também é muito bom Pena que Thanos não vai a 20 Eu acho que deveria ter um bagulho tipo Thanos não pode ser transformado, tá ligado? O pior é que aqui, mano Eu não consigo lidar com nenhuma dessas duas coisas muito bem, tá ligado? Porque eu só tenho um slot Thanos não vai a 20 Eu sou obrigado a descer o Mockingbird porque ele vai dar Black Bolt Ele não dá Black Bolt Mas pelo menos a gente impediu a Viper, esse fagode Você pode realter salvar a gente, inclusive Nossa, ele foi muito ganancioso Caramba, ele entregou esse set Caralho, o cara entregou demais o jogo Nossa O cara tava com a faca e o queijo na mão Ele entregou, rapaziada Graças a Deus Sim, eu até pensei no Black Bolt Eu falei, mano, eu vou ter que jogar redor, tá ligado? Porque, né? Você vê que ele sabe Tipo, pô, eu tenho demônio Mas ele já desceu Stature Tipo, ele pode ter quatro cartas nessa direita Mas eu não sei se ele ganha não, véi O Mockingbird é life, é muito poder Eu acho que ele tá enrolando É, ele erra com Cara, esse deck tá muito legal e divertido, hein? Tamo pressionando aí um suposto counter Nossa, esse lugar é um nojo pra nós Meu Deus do céu Cara, esse lugar é nojento pra gente, viu? Nossa Marte Nossa, Nico Ah, Medusa não foi ruim Eu vou dar a Jeff e as duas flash Eu vou dar a Jeff e as duas flash mesmo I guess Eu não sei se eu vou conseguir ter quatro cartas na direita Mas Todo jogo esse cara tem Cassandra no três, véi Bom, pelo menos a gente tem Jeff pra mover Então não é tão ruim Ele só me deu dois de poder de graça Suave Opa, achamos o Shang Isso é bom Ok, eu acho que tem que ser a play Não sei o que ele joga lá Mas pelo menos a gente Tirou a Cassandra Ah, ele tirou o meu Tirou Puta merda Ah Na moral Que que foi isso? Cara, é pior que o alive dele O O bagulho dele tá Darkhawk dele, cara Darkhawk dele tá ganhando, véi Eu sou obrigado a fazer isso, mano Porque o Darkhawk dele tem 18 E eu preciso de um custo 6 Daí aqui Senão não tem chance, tá ligado? Nossa, que paia, véi O pera que tinha visão Thanos Pra ele puxar Não veio Eu sei, mas eu só preciso do custo 6 Ah, ele teve, mano E pedra Statue Ah É, rapaziada Infelizmente Custo 3 Com 8 De poder Foi um pouco demais Pra nós, tá? Foi um high roll Absurdo Ainda que eu tô errado Não era 18, não Claro que ele ia ter a combinação Perfeita E ainda dá uma sorte Violenta, né? Claro Mas tá tudo bem A gente busca Se Deus quiser Pô, destroyer ele Eu chorava, real Nossa, duas joias Sem compra de carta É triste Mas já veio Custo 3 Pelo menos Balsa Ele ganhou uma cópia na mão Cara, eu só espero Que não seja Cassandra Nova de novo Eu não queria dar Essa carta Pra fechar isso E foi a Cassandra Foi a Cassandra Nova O cara conseguiu A Cassandra Nova, véi Ok, desde que ele não Tem um costume Então Eu vou ter que abdicar Do Wicom, né? Pra ganhar a carta da boss Pelo menos eu consigo Abrir espaço Se ele lotar aqui Agora A gente consegue Xangar ele ainda, né? Tribunal Não foi muito bacana Descarta o Wicom Por favor Nossa, ele ainda Descartou perfeito Ok Caralho Ele ainda descartou A melhor carta Deideira, família Nossa, meu turno 5 Não é muito bom, véi Pra ser sincero Tribunal não ajuda Tanta gente, na real Sim, a questão É ele ter o custo par Entendeu? Na mão Eu sei que ele só tem uma carta A questão é ele ter a carta Todas as vezes Ai, que triste Cara, se fosse qualquer outro custo 6, mano Cara, que tristeza, mano Olha isso, véi Nossa, mano Nossa, véi Se fosse qualquer outro custo 6 Com o poder base A gente ganhava Não sei se eu vou conseguir ganhar, véi Porque eu não tenho Poder pra ganhar, véi É isso, véi Isso aqui é a esquerda É muito Improvável Caralho, véi Muita azar, mano O destino vai chegar Pelo menos eu abri bem No último jogo aqui Trouxe pra ele não ter Cassandra Pela nona vez seguida No turno 3 Ele merece infinitas lambidas É ganhável, véi É ganhável É bem ganhável É só parar de vir Uns lugares esquisitos Que favoreçam muito ele, sabe Isso tá bem tenso O Wicca é nice A gente vai conseguir curvar ele Bom, existe um Uma possibilidade dele ter Eu não acho que esse lugar Seja muito free pra nós Na real Ele pode dar a próxima Moon Knight A próxima Midnight Ele vai ter 7 de poder Tipo, nada garante Que visão vai vir Bom, Thanos tá indestrutível Também na real, né Ele vai ganhar Copy de algo Que pelo menos não é um Dark Hawk Isso já é ótimo A gente tem Wiccan E podemos continuar ganhando energia Jeff anda móvel pra lá Parece bom Acho que essa é a play Eu já tiro o Jeff dali Pra ele não Né Acho que ele vai real Da Moon Knight Mas tipo, não vai descartar nada Nossa, a gente não tem nada par Ah, ele deu Rock Slide Ok Tem a Cassandra Tem isso também Que pode puxar alguma coisa, viu Olha Pra ser sincero Eu tô achando que a gente vai Disso, disso Daí isso vai ser Vai destruir as cartas Tipo, a Cassandra Isso a gente tá tendo 9 de poder Tá ligado E daí a gente pode dar Vamos ver A gente vai ter bastante energia Vai comprar mais cartas Caramba Eu vou ter tipo Muita energia Porque se ele quis ir pro set De poder A gente ainda ganha dele Ainda mais com o Marvel Knight Pufando É Exatamente A gente sabia que ia ser O plano dele, chat A gente sabia exatamente Que ele tava planejando Pô, e aí Quando eu tenho 12 de energia Eu compro Uma Psylocke Numa poderosíssima Psylocke Mas eu acho que deve tá safe assim Pra ser sincero Vamos ver Tem Marvel Boy buffando ainda Thanos foi a 20 Pedras E Vitória nossa Rapaziada Seja humilhado Counter é o caramba Tier 1 vai pro espaço Aqui é deck de Thanos É GG Não tem como Esqueça tudo Tchau 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 Obrigado.